Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de anulação de falta grave provocada por tentativa de fuga de presidiário no Paraná. O caso aconteceu durante uma revista na penitenciária estadual de Maringá. Em uma das celas, os agentes encontraram um túnel, terra próximo às camas e também um pedaço de ferro. O preso afirmou não ter participado do plano de fuga, mas a Justiça Estadual considerou necessária a aplicação de falta grave. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou a ausência de provas e questionou a sanção coletiva aplicada para todos os presos da cela, defendendo que deveria ser considerada a participação individual de cada um. Ao negar a liminar, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que não há nenhuma ilegalidade que justifique o pedido de urgência. Ele destacou ainda a necessidade de uma análise mais detalhada, que deve ser feita pelo colegiado. Assim, o mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado no tribunal depois do recesso do judiciário.